Fala aí moçadas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos aqui para mais uma gameplay, já estou na fila, só vou ao guardar, a partida entrar, e eu caí com o Invern, o Invern tá me perseguindo, toda partida de Aran tá caindo com o Invern, ele quer ter maestria comigo, vamos lá, vamos esperar, estou jogando com meu parceiro Wesk, ele tá difícil, queria muito ter pegado a Zyra, só que o cara com certeza não tinha o Invern, quem que tem Invern, o Invern é muito chato de jogar, mas vamos lá, na partida MC eu vou ficar mega concentrado, vou falar o mínimo possível para eu poder me concentrar no game, a gente carregou já, está muito alto o som, deixa eu abaixar, Bora lá, vamos ver o que que vai dar, bugou aqui, tá gravando mesmo, tá, o que que tem lá, nem deu nem para perceber, lá vou ter N, muito dano de AP, então, 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 gosto de fazer isso aqui, por pessoas, vamos lá, vamos lá, eu vou fazer ele tanque, que acho que a única build que eu, que eu já consegui fazer, jogar com ele é tanque, não consigo fazer ele dano, não consigo fazer ele AP, é muito ruim, O mouse tá travado, tô perdendo o controle do mouse, opa, o mouse perdi o controle, ??? Não tô tendo controle do mouse, eu não tô tendo controle do mouse, uauUAU Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Pra quem não sabe, aqui ó, quando eu coloco esses matinhos aqui, eu cego eles pro lado de cá, eles não conseguem ver Ele morreu Ele se consegue pro lado, pro meu lado da partida, e meu mouse tá travando ainda Perdendo o controle do mouse Não tenho controle sobre o mouse, não tenho, não tenho Droga, tá travando Não tenho controle, ó, do mouse Não dá pra jogar, não dá, não dá, não dá Caraca, meu Não dá pra jogar Droga, não deu pra colocar o escudo nele Que droga, cara Olha isso Aí tá mostrando no vídeo também, eu tô vendo Tá mega travadão, ó, ó, ó Caraca, que raiva, meu Olha isso Tá mega travadão, ó, ó Mentira Vocês viram isso? Mega travado Não dá, ó, não dá Que droga Tchau, ó Que droga Um Que droga C Não consigo controlar uma margarida? Boa Não dá pra jogar Não consigo jogar Não tem controle do mouse Mas que saco Viu? Não consigo Viu? Viu? Viu que Viu? Olha, olha o meu mouse É palhaçada isso não Muita palhaçada Olha isso Então... Olha... 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 Apesar que eu preciso morrer Pra fechar item Olha... 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 Vamos lá. Isso é pra mim, mozahara. Vamos lá. Acarcelei ali. Eu tô com medo de avançar porque eu não tenho controle do mouse. Eu fiz alguma coisa pelo menos. Salvei ele, salvei, salvei. Eu tô com medo de avançar. Eu tô com medo de avançar. Será que eu consigo fazer? Ah, maravilha. Eu tô com medo de avançar. 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 Boa. Boa. Eu tô com medo de avançar. 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 Muitos stunts 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 Tô rico, eu tenho 3 mil de gold 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 Boa Malzahai, me salvou Boa Malzahai, me salvou Boa Malzahai, me salvou Boa Malzahai, me salvou Vamos lá. Opa, caiu pra fora. Roubar pra eles não pegarem. 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 Vamos lá. Vamos lá. Como isso? Não entendi. Sinceramente. Eu não entendi. Acho que vai ficar bom em mim. Eu não entendi. Isso é o segredo. 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 Vamos lá. 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 Que ódio. Caraca. Perdemos De bobeira, nós perdemos Eu vou finalizando e vou iniciar outra daqui a pouquinho Um abraço, até a próxima, tchau